Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com um filtro UV da Cubos 9 watts Este daqui trata até 4 mil litros de água e eu vou estar instalando neste lago que tem aproximadamente esta litragem Ele vai resolver esse aspecto um leve tom esverdeado que tem na água Eu já tenho um gerador de ozônio instalado ali de uma grama E está fazendo a ejeção em uma parte ali onde está borbulhando E trazendo pela mangueira, fazendo uma mistura mais concentrada e ejetando aqui Então, mais o nosso filtro UV de 9 watts vai estar resolvendo de vez a questão da turbidez da água O diferente do que até mesmo eu pensava antes de trabalhar com o gerador de ozônio Eu imaginava que ele também resolvia a questão das algas E segundo o próprio fabricante, aquele ali é um da Cubos Me orientou que não, o filtro UV se faz necessário instalado no lago Para resolver o problema das algas O gerador de ozônio vai estar resolvendo a parte da matéria orgânica que iria se decompor no lago Ele vai estar degradando ela rapidamente Mas precisa do filtro UV para resolver o problema das algas flutuantes que estão dispersas na água do lado Tem algumas carpas aí, em torno de 12 carpas, se eu não me engano E alguns molinésias e espadinhas que estão distribuídos aqui neste habitat A cascata ali e o filtro biológico e mecânico acima da cascata Deixa eu mostrar para você onde que eu vou fazer a instalação do filtro UV E realmente eu já tinha instalado um filtro UV aqui Daqueles caseiros que vendem no Mercado Livre E a água era bem mais clarificada Depois que queimou a água passou a ter este aspecto esverdeado Tem um pouquinho de formação de amônia ali Que eu acredito que ainda seja algum resquício de matéria orgânica que tem Esse lago ele está ciclando ainda Então pode se considerar normal Depois, daqui uns 3 meses mais ou menos Com todos os equipamentos instalados E circulando a água pelo filtro biológico Nós vamos sanar este problema aí E daí nós vamos ter uma colônia de bactérias consolidada Aqui no filtro biológico E vai estar fazendo o equilíbrio adequado da água deste lago Mas já está bem bonito Os peixes já estão mais na lâmina superior da água Então eles já estão dando um destaque colorido no lago E a água está quase 100% cristalina Instalando o filtro UV nós vamos chegar à qualidade desejada de cristalinidade da água Então vou tirar esta pequena mangueira aqui Que é uma mangueira de meia E vou colocar uma grossa igual esta que já tem aqui Que é uma secundária E vou instalar o filtro UV neste segmento Pegar daquela flanja ali Instalar uma adaptação para 32 da mangueira E vou fixar ele por aqui em algum ambiente onde fique mais sombreado Para aponhar ele para trabalhar Este terceiro cano é um... Para não ter perigo de transbordo Então se caso dê algum problema de entupimento em alguma dessas mangueiras Ainda tem uma terceira via para não ter perigo de transbordar e esgotar a água do lago Aqui é a parte da reposição automática É... eu tenho um snop conectado ali numa régua Que eu controlo via internet Então ele está programado para ejetar a água no lago 5 minutos durante 3 vezes ao dia 5 horas da manhã e 6 horas da tarde Se eu quiser eu posso entrar no aplicativo e mudo a hora que quiser E quando é uma época chuvosa Eu desativo a programação para considerando que a própria chuva vai manter o nível ideal E para não ter problema de lavar a biologia do lago Então quando chove bastante a própria chuva vai fazer uma troca parcial de água do lago E quando é uma época de sol muito forte que evapora a água Eu mantenho aí essa reposição automática Vai ficar bem legal Aqui vai... essa maranta charuto tende a crescer e tampar todo o filtro biológico E o filtro V vai ficar instalado ali naquele espaço Eu já vou colocar ele E num próximo vídeo daí eu mostro para vocês ele instalado Este filtro de 9 watts da Cubos Este é o modelo novo já que o Lael da Cubos mandou para mim Ele é com 4 pinos O que eu utilizava antes era um com 2 pinos Aí como não está tendo mais o corpo O soquete de 4 pinos não encaixa adequadamente no corpo de 2 pinos Ele me mandou um corpo novo e todo o sistema elétrico e eletrônico do reator Tudo novo para nós estar instalando aqui para o nosso cliente Até aí a qualidade fica garantida um produto 100% confiável A você que nos acompanha em nossos vídeos aqui no YouTube Um grande abraço, gratidão pela sua audiência e até o próximo vídeo Um grande abraço, gratidão pela sua audiência e até o próximo vídeo